Música Ora, boas tardes. Sejam bem-vindos a mais um episódio de AlexCrypto. Se é a primeira vez que cá estás, recomendo que vejas o vídeo até ao final e toma a tua decisão se achas que é merecedor ser subscrito por ti. Se não, simplesmente não subscrevas. Hoje temos muita coisa para falar. Temos que falar sobre o nosso giveaway, temos que falar sobre notícias, sobre on-chain data, sobre Bitcoin. E também o título do vídeo, como vocês viram, é basicamente uma comparação entre Ethereum, Dot e Cardano entre estas três. A Polkadot, Ethereum e Cardano. Ver qual das três é que poderá estar a ser mais vantajoso neste momento de entrar. E digo isto porquê? Porque eu ontem tive um momento de fraqueza, é verdade, e tive que lavar a cara e dar duas partes de talos a mim mesmo. Porque eu tive ali um momento em que quis vender Ethereum e depois ganha-me a juízo que Ethereum é o que é e não vale a pena estar a abdicar de uma posição boa para uma moeda que se calhar poderá agora estar muito na moda, mas no futuro Ethereum será sempre Ethereum, na minha opinião. Mas mesmo assim, Cardano e Polkadot são duas moedas que eu também tenho. Atenção a isto. Isto não é aconselhamento financeiro, que vocês vão ouvir. Mas baseando na análise técnica apenas, vamos ver qual é que está mais vantajoso neste momento entrar, principalmente para quem está a começar agora e que se calhar está indeciso em qual das três apostar, se é que tem pouco capital e não podem apostar nas três. Antes disso, vamos aqui falar sobre o curso que eu tenho. E isto vai ser rápido, não vou estar a fazer uma conversada isto, portanto, nós temos aqui dois níveis, um nível mais básico e um nível mais avançado. Portanto, as inscrições estão abertas até ao final do mês, não há muito tempo. E para descansar todos aqueles que me estão a ver e aquela moda agora dos youtubers e não sei quem, não sei o que mais, eu não vendo nenhuma moeda, isto é apenas para vos ensinar a pescar, não vos dou o peixe. É mesmo para vos ensinar a pescar, verem a análise técnica, perceberem como é que funciona o mercado e depois tomarem as vossas próprias decisões. Portanto, não é aqui nenhum esquema de pirâmides, nem nada dessa treta, nem nada disso. Aliás, as pessoas que vão se inscrever vão receber fatura, portanto, eu estou registrado, portanto, isto é uma coisa séria, não estou a fazer isto para enganar ninguém e quem já me conhece desde o início sabe que eu tenho princípios dos quais não abdico e este é um deles. Portanto, se queres se inscrever no curso, eu vou deixar o link no final, tens lá um reencaminhamento e depois preenches, está bem? Pronto, falando então sobre o nosso giveaway e já que estamos a falar em seriedade e transparência, eu disse que quando atingisse os 100€ eu iria sortear por um membro que segue o canal e para estares habilitado a isso tens que colocar um gosto, tens que subscrever o YouTube e tens que subscrever um comentário. Portanto, neste momento o valor está em 89€, está quase, portanto, eu vou assistir, oh, pensava que já era, pensava que já era, mas está quase e eu vou sortear não o último vídeo, que eu acho que não é justo, sinceramente, eu vou pensar melhor, mas desde que comecei a falar sobre isto vou sortear um destes vídeos e depois será o comentário desse vídeo que será sorteado. Portanto, isto vai ser público, vai ser transparente, eu vou fazer isto às claras para toda a gente não ter dúvidas e depois a pessoa ganha 100€ e fica toda feliz e faz o que entender com o dinheiro, está bem? Também referir que, já que estou numa de generosidade, nós temos 1962 membros no Alex Group no Telegram, o membro 2000 também vai ter uma lembrança, um prémio, portanto, se for o membro 2000 vais ter essa sorte e mais não digo, está bem? Ok? Pronto. Vamos então às nossas notícias e referir que as vendas de NFT podem ser ilegais, considera uma comissária da SEC, ou seja, isto seria mais ou menos expectável porque o mercado cresce tão depressa e depois com aquelas notícias todas de vendas astronómicas, tal como aconteceu nas ICOS, começa a haver o regulador, começa a abrir os olhos, começa a dizer, hum, isto é melhor ver aqui se não está a haver aqui esquemas e tudo, e é bom, é bom que haja pelo menos esta pressão e para evitar problemas e as pessoas para não serem enganadas. Portanto, não me choque a isto, não acho mal, agora, um alerta é sempre um alerta, as pessoas também têm que perceber o que é que estão a comprar e não caírem em alguns disparatos que eu já tenho visto, que às vezes as pessoas compram por tudo e por nada, mas enfim. Aqui também uma boa notícia, mais uma bullish news, que é a General Motors poderá aceitar Bitcoin como forma de pagamento, portanto depois da Tesla temos agora a GM a pensar a mesma estratégia e atenção que a GM tem uma série de empresas a trabalhar com ela, portanto são muitos carros, digamos assim, o que a Tesla vai efetivamente abrir uma porta para os outros mercados e agora eles começam todos a abrir os olhos e dizer, pá, mas nós não podemos ficar para trás, temos que manter-nos competitivos, portanto foi aberta a arte soveneira de liquidez nos últimos tempos e acho que, é o que eu digo, estamos apenas no início, o mundo é muito grande e há muita empresa que vai continuar a usar, vai começar a usar as cripto, vai ser fantástico, no meu opinião. Outra notícia bullish é que a Fidelity é uma das maiores instituições financeiras americanas, acho que é para ir a terceira ou a quarta, uma coisa assim qualquer, está a aceitar também, começou a oferecer, aqui está, pronto, defendem préstimos, peço desculpa, estendem préstimos garantidos por Bitcoin por meio do Silvergate, eu não faço ideia do que é o Silvergate, é um banco, o Silvergate é um banco e portanto é mais uma plataforma a aceitar a Bitcoin, portanto mais uma excelente notícia. Uma senhora que vocês devem conhecer, a Microsoft, lança a plataforma de identidade baseada na blockchain da Bitcoin, a atenção é que não está a usar Bitcoin, mas está a usar o protocolo, a blockchain da Bitcoin, para uma coisa que se chama Ion, que tem a ver com a identidade, portanto isto é um bocadinho técnico, não vou estar aqui a entrar muito sobre isso, mas é o potencial da blockchain aqui a vir ao de cima, portanto, para quem acha que a Bitcoin é um esquema, é um esquema, que é coisa do demónio, digamos assim, ver estas grandes empresas, estas multinacionais a apostarem na blockchain, na tecnologia das cripto, credibiliza o mercado e quando traz mais credibilidade, mais gente vem para o mercado, mais liquidez vem para o mercado, o que é extraordinário, portanto, esperemos que assim continue. A Visa, isto é uma grande notícia, atenção, a Visa escolheu a Ethereum para processar transações com o STC, portanto, ela podia ter escolhido, isto principalmente é relevante numa altura em que a Ethereum está um bocadinho de baixo de fogo, com os problemas do adiamento da Optimism lá para o verão, a Visa mesmo assim escolheu a Ethereum e não foi para nenhuma das outras que já estão a ser implementadas e que poderia ter utilizado, portanto, a Visa escolheu em grande, escolheu uma empresa, um protocolo, digamos assim, já largamente enraizado nas cripto, com um historial muito bom, portanto, a Ethereum foi a escolha da Visa e isto deve ser um alerta e um abre-olhos para toda a gente que está a pensar em vender Ethereum, incluindo eu próprio, por causa é que dei duas chapadas em mim mesmo e acordei para a vida e não cometam, na minha opinião, não devem cometer esse erro. A Ethereum vai ser o futuro, na minha opinião, de tudo o que é um universo, digamos assim, vamos simplificar, a Ethereum é como se fosse um próprio universo, a Bitcoin reserva de valor e a Ethereum é o resto. Agora, os outros ainda são muito pequeninos, ainda têm muito, muito, têm muito nesta um para comer para chegar aos carranhares de Ethereum e quando a Ethereum resolver este problema do gás, é pá, fala-se em 10, 15, 20 mil dólares de valor de Ethereum, para já. Portanto, eles escolheram Ethereum e fica aqui, isto é através de uma parceria com a Crypto.com, o que é bastante bom, bastante bom para a Ethereum e bem precisa destas notícias. E pronto, e também, porque é que eu trago esta notícia? Porque é que eu digo que já é possível pagar pouco para transicionar a Ethereum. Já existem vários protocolos do Second Layer, como a Polygon, como o XDAI, entre outras, e agora temos esta Hermence Network, que conseguem fazer transações, usam já os tais roll-ups que se andam a falar e que a Optimism vai implementar. E se, atenção, se Ethereum ou Vitalik não quiser estar à espera, pode perfeitamente, de um momento para o outro, aparecer uma notícia em que Ethereum começa a utilizar um protocolo do Second Layer que já está em funcionamento, que já está a trabalhar e tem provas dadas. Portanto, de um momento para o outro pode haver aqui uma alteração e nós que andámos, eu pessoalmente andei tão, não é tão deprimido, também não é para tanto, mas tão desiludido, um pouco desiludido com o facto de adiamento do Optimism, porque isso também afeta não só a Ethereum, mas como vocês sabem, a Uniswap, a Ave, o Synthetics. Portanto, isto poderá ser uma saída para a Ethereum e para os outros mercados. Portanto, vamos estar atentos, vamos ver o que é que vai acontecer. Eu acredito que Vitalik poderá ter alguma na manga. Não tem nenhuma informação privilegiada, é mesmo eu rezar aos santinhos todos, ok? Não diga, ah, o Alex Herbert sabe, mas não sabe não, não sabe não. Aqui, a McLaren aceitou, neste momento está a ser patrocinada por uma empresa de criptografia, a empresa chama-se Bitsi, se eu estou a dizer isto bem, e ela também já patrocinou o Rangers, o Betis e algumas equipas turcas. Portanto, é mais um passo em frente na adoção em massa por parte das cripto e a publicidade em empresas como a McLaren traz credibilidade, foi aquilo que eu referi antes. Portanto, é muito bom ver este tipo de notícias e é o que eu digo, é uma bola de neve e vai ser cada vez maior. Também referi que a Fórmula 1 tem uma parceria com a Sócios.com que está ligada à Chilis, portanto, eu não sabia que os sócios tinham um token, ou uma ligação a um token, e peço desculpa, e depois fui alertado no meu Telegram graças aos meus subscritores, que são fantásticos, e disseram-me que a Chilis está ligada aos sócios, portanto, um bem-aja para eles e obrigado pelo esclarecimento. Também referi que Cardano promete lançar contratos inteligentes a partir do segundo semestre, portanto, ainda demora um bocado. Tal como Ethereum, acho que Cardano aqui é uma pena. Apesar de eu ter Cardano e ter Ethereum, portanto, não tenho aqui, é como escolher dois filhos. Mas é uma pena que Cardano podia aproveitar esta fase de adiamento de Ethereum para ganhar a cota de mercado, e não vai conseguir, assim não vai conseguir, e vai, pronto, vai ficar, vai provavelmente lançar-se quando Ethereum também estiver a lançar-se. Portanto, vai ser muito difícil competir depois com o Ethereum, já com o Optimism a funcionar, portanto, é uma pena, é uma pena para Cardano. Portanto, a fase de testes vai ser até Junho, e depois devem começar as correções, as atualizações da manete, e pretende, já está tudo pronto para início de Agosto. Isto, se não houver atrasos, tal como Ethereum, estou a falar, mas isto pode haver atrasos, está bem? Portanto, fica aqui a referência para Ethereum, que revela, mas aqui uma coisa, atenção, o final do ano 2021 pode ser muito interessante, muito interessante, porque se estes protocolos estiverem todos a funcionar e a bombar, isto pode ser muito, muito bom. Pronto, relativamente aqui ao On-Chain Data, aqui o Sr. Kim Jong-Yu, que é um, por acaso, é um analista da On-Chain Data, que eu costumo seguir também, e sigam, ele está no YouTube, no YouTube não, no Twitter, então ele aqui vai referir que houve uma saída de grande de liquidez, cerca de 12 mil bitcoins, da Coinbase Pro, o que revela que provavelmente podemos ter aqui um suporte bastante grande nos 52K, da Bitcoin. Portanto, é o que eu ando a dizer há algum tempo, desde os 45, 46, até os 52, 53, há ali muita pressão de compra por parte de instituições, o que vai ser um suporte difícil de quebrar, porque estas instituições não entram para perder dinheiro normalmente e têm uma influência que eu e tu não temos. Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer daqui para a frente, mas isto é bullies, pessoal, isto é bullies, portanto, esperemos que assim continue. Vamos então aqui falar sobre os gráficos. Nós temos aqui a Bitcoin, nós tivemos uma vela semanal, bastante bullies, aqui assim, temos um, lembras-te de eu ter falado e de eu ter dito, que isto, meu Deus, nós já caímos até aqui, e pronto, perdemos este suporte diagonal, acho que isto é o início da correção, é verdade, eu falei isso e não retiro, mas também disse neste próprio vídeo que dependia como é que a semana acabava. E a semana acabou com uma fortíssima pressão de compra e agora estamos novamente a ver a Bitcoin a subir e temos que mudar já isto, portanto, já não é resistência, mas é um suporte que aqui temos. perdemos, quebramos esta diagonal aqui assim, também já quebramos, portanto, quebramos duas resistências, a diagonal e a horizontal, sendo a horizontal para mim mais forte, e neste momento poderemos entrar novamente no canal ascendente, o que seria muito bom para a Bitcoin e para todo o mercado. Temos um momento de subida aqui, claramente, temos muito espaço no RSI para subir, reparem que o RSI vai até aos 100 e está nos 58, nos 3 dias estamos a começar a curvar para cima, isto é excepcional, a última vez que isto aconteceu, reparem onde é que a Bitcoin estava, estava nos 34 e foi até aos 61 mil, tal como aqui também, se tocar-se de um excelente indicador de inversão de tendência, aqui temos também, e ele não liga tanto ao RSI e também tivemos aqui e aqui, portanto, tal como aqui. Portanto, muita atenção, se começamos a entrar aqui nesta zona roxa, muito, muito bom o que poderá estar a acontecer para a Bitcoin e o restante mercado, ok? Aliás, nós temos neste momento, eu sei que ainda é cedo, ah não, não, peço desculpa, peço desculpa, estava a ver a vela errada. Nós tivemos uma engolfing candle nos últimos 3 dias, portanto, isto é claramente bullish, engoliu claramente esta vela aqui assim e agora estamos a subir, portanto, para mim, acho que vamos continuar a subir para o Bitcoin, pelo menos tudo aquilo, tudo o análise técnico que eu estou a ver aponta para isso. E na semanal, nós estamos ainda em período de consolidação, digamos assim, mas se nós começamos a fazer isto aqui assim, como eu já referi anteriormente, numa semanal, é pá, é sinal que vamos ter upa-upa, ok? Upa-upa. Pronto. Agora, falando então sobre Cardano e Ethereum. Nada mais fácil do que é ver se nós estamos mais bullish em Cardano ou em Ethereum, comparando as duas, diretamente. Portanto, vão aqui ADA e Ethereum, não é? E isto é o preço de ADA relativamente a Ethereum, ou seja, quanto mais alto está aqui, significa que ADA vale mais relativamente a Ethereum. Quanto mais baixo está, significa que Ethereum vale mais comparativamente com Cardano, ok? E o que nós tivemos, para vocês verem, o que nós tivemos aqui foi Cardano claramente a cair durante muito tempo relativamente a Ethereum, caiu muitíssimo tempo. Depois tivemos aqui um push brutal, ok? Em junho, julho, ok? Desde maio, desde maio até junho, julho, ou seja, dois ou três meses, e depois veio novamente a cair até aqui abaixo. Tivemos um, vamos fazer assim, tivemos um duplo topo, ou duplo fundo, peço desculpa, com subida fulminante por parte de Ethereum. Então, se nós vimos aqui na mensal, isto é uma vela, epá, isto é uma vela do caraças, desculpem lá o termo. Olhem lá para isto, meu. Isto é uma vela que Cardano ganhou. 250% é Ethereum. Isto é o que eu digo. Quando acontecem velas destas, isto para mim são afirmações no mercado. E ela, esta resistência que era forte, aqui assim, porque tivemos uma vez, duas vezes, três vezes, ela passou por ela como se fosse uma faca quente em manteiga. Portanto, muito bom isto para Cardano, o que aconteceu. Porém, eu vejo neste momento, não estou a, está aqui um ou outro sinal contraditório, mas se eu olhar apenas a price action a preço, eu vejo rejeição aqui, ok? Claramente, uma vela de rejeição, outra vela de rejeição, outra vela de rejeição, e agora estamos a cair. Portanto, está a ter muita dificuldade Cardano a ganhar terreno a Ethereum. E sempre que vai lá acima, vem, pum, leva outra vez uma retada na cabeça, e vai lá para baixo, vai lá para baixo, vai lá para baixo. Portanto, nós, eu não me admirava nada de ver Cardano a ir mais para estas zonas, ou mesmo até aqui, ou mesmo até aqui, até porque neste momento Ethereum e Cardano estão semelhantes a nível de implementação de projetos, digamos assim. Porque, peço desculpa, vou reformular. Neste momento, as boas notícias para Cardano e para Ethereum estão todas adiadas para o verão. Portanto, e Cardano teve uma subida muito grande, e quando há uma subida muito grande, esta subida, é normal haver uma bola a bater, até começar a comprimir, e depois mais tarde ter um breakout ou para cima ou para baixo. Mas é isto que nós estamos a ver. Neste momento temos um alto, temos um alto mais baixo, e podemos estar agora a ver. Se nós fizemos, se nós não passámos disto, aqui assim, poderá ser bullish para Cardano. Agora, se começamos a quebrar aqui esta zona, aqui os 57 mil, provavelmente vamos até aqui. Mas, e se nós fizermos aqui também um baixo mais alto relativamente a isto, depois temos aqui um triângulo, não é? E depois vemos onde é que vai o breakout. Mas mesmo que seja um triângulo, a tensão vem descendente. A tendência anterior era descendente, portanto é mais provável a nós cairmos cá para baixo. Portanto, neste momento vejo mais sinais positivos para... Para... Ica, a grande bodega que eu aqui fiz. Vejo mais sinais positivos para Ethereum do que para Cardano no seu par. Atenção, no seu par. Atenção, que isto pode mudar muito depressa, como vocês sabem, não é conselhamento financeiro de todo. Por fim, Polkadot com Ethereum. Nós temos aqui, na minha opinião, um falling wedge. Nós já tivemos aqui um falling wedge também muito grande, aqui assim, como vocês estão a ver. E estes falling wedge, normalmente, são estruturas positivas que dão breakout para cima. Ok? Foi exatamente o que aconteceu aqui. Viemos aqui a esta zona aqui de resistência, que aqui havia, exatamente como vocês estão a ver aqui no VPVR. Fomos rejeitados, novamente, e bastante rejeitados. E depois conseguimos quebrar e viemos fazer suporte um pouco mais abaixo, portanto, aqui assim nesta zona, até que finalmente Polkadot começou a ganhar terreno a Ethereum. Neste momento, tivemos, como eu referi há pouco, nós estamos aqui na 3Ds, mas pronto, calhou, mas também dá para ver. Aqui temos uma vela de rejeição, aqui assim, como vocês estão a ver. Esta vela é uma vela de rejeição, é uma Greystone Doge, normalmente é muito poderosa e muda uma tendência. E depois entramos no falling wedge. Ok? E se nós formos, já aqui referimos que o falling wedge é uma estrutura positiva, e se nós medirmos a base ao topo, podemos tentar identificar um possível target de venda. vamos supor que não será nos próximos três dias, mas não sei, nos outros três. E poderemos apontar, poderemos apontar, ai, poderemos apontar mais ou menos aqui para esta zona, que é, curiosamente, a zona de resistência, por ter sido o topo, aqui assim, na última vez que DOT, no par, Ethereum veio aqui acima. Portanto, eu vejo mais, no par, vejo mais DOT a ganhar Ethereum do que Cardano a ganhar Ethereum, é aquilo que me parece neste momento. E se formos ver aqui na semanal, ainda estamos em período de consolidação, só ver aqui uma coisa, isto é uma vela que poderá ser bullish, uma vela aqui de inversão, portanto é um martelo invertido, que não deixa de ser positivo. Vamos ver aqui só mais na diária, portanto, já estamos cá em baixo, estamos com muito espaço aqui para cima também. Eu acho que neste momento, ainda vamos ter aqui mais alguns dias, eu já acho que isto não vai ser para já, mas começa-se a figurar um possível breakout de DOT, relativamente a Ethereum, na minha opinião, ok? E pronto, se gostaste disto tudo que tiveste a ouvir, subscreve o canal, já sabes, faz o comentário para te habilitares ao sorteio dos 100€, ok? E subscreve no Telegram, para ver se és o 2000, e vemos-nos no próximo episódio, é o que eu tenho para dizer. Forte abraço!